Olá, nesta semana a comissão responsável pela análise do projeto de lei complementar que alterou o código de posturas na sessão específica dos cemitérios apresentou o relatório. Para saber mais sobre essa comissão e o que foi apresentado no relatório, nós conversamos agora com a vereadora Pastora Lorena. Vereadora, essa comissão analisou a parte referente à exumação de corpos no cemitério, mudou esse regramento. Você pode explicar o que consiste essa mudança? Isso. Antigamente, nós tínhamos, quando vencia o tempo dos corpos, vencia a data dos corpos, automaticamente eram recolhidos os corpos para o local adequado, que é o ossário. E este projeto trouxe uma mudança. E a mudança é o seguinte, venceu o tempo, os familiares serão comunicados, para que depois, se não aparecer ninguém, então serão colocados no ossário. Mas, pelo contrário, eu achei que valorizou muito o ser humano, valorizou as famílias, porque algumas pessoas precisam ser comunicadas. Na verdade, alguns, às vezes, nem encontram, mas nós tivemos essa alegria de poder conversar com o executivo, conversar com o secretário Wagner, e o executivo já vinha pensando numa forma de como fazer essa mudança. E, então, vereador Tony, mais a vereadora Marina e eu como relatora, formamos essa comissão especial, que veio de encontro a uma necessidade que já estava sendo pensada pelo executivo, e trouxe essa mudança muito favorável, porque agora, a partir de agora, quando for aprovado esse edital, o edital não, o trabalho dessa comissão terá o edital pós o tempo. Acabou o tempo da pessoa lá dos corpos, então, a pessoa será, os familiares serão informados. E aí, depois é que será recolhido para o ossário. Vereador, é importante destacar que esse projeto foi discutido em audiência pública, né? Sim. Para as pessoas terem ciência do que estava sendo alterado. Exatamente. Começamos a fazer algumas reuniões entre nós, da comissão, e depois houve o chamamento da população para uma audiência pública, onde todos participaram. Então, todos estão cientes, né? Aqueles que estavam ali, a TV Câmara gravou, né? E publicou isso, muito bom. Então, todos estão cientes desta mudança para melhor. Eu acredito que muito para melhor. Tá bom. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada e parabéns para vocês também pelo trabalho de vocês. Nós lembramos, então, que com o encerramento do trabalho da comissão que apresentou esse relatório e foi aprovado para os demais membros, esse projeto agora passa por primeira discussão e votação em plenário. Continue acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho